Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim mostrar pra vocês, tá? Uma parte das compras que eu fiz lá em São Paulo, isso mesmo. Eu fui lá em São Paulo, tá, gente? Comprar o quê? Comprar urso de pelúcia lá na Que Bichinhos, tá bom? E comprar bijuteria pra me colocar aqui na loja, produtos de cabelo e outras coisas mais, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, pra quem é novo, pra quem tá chegando agora. Eu me chamo Edijane, sou consultora multimarca, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E bora lá pro vídeo. Gente, vou contar tudinho pra vocês, tá? Não olhem a cara, né? Ó, de cansada. Peguei o resfriado, gente, na viagem, que eu passei mal, vi o troço a estreitar, tá? Para o meu lado, isso mesmo, tá? Pra quem não sabe, né? Eu fui em São Paulo, gente, com excursão. Eu não sei se na cidade de vocês existe, né, excursão pra São Paulo. Aqui na minha cidade existe, tá? E eu já tava querendo ir em São Paulo, desde o ano de janeiro, tá bom? Pra quem, né, me segue aí, já há tempo já, sabe que eu sempre vou aqui no centro mesmo da minha cidade. Compro algumas coisinhas sempre diferentes pra colocar aqui, né, na minha loja, na minha pronta entrega. Pra ter algo diferente, não só cosmético, né? Como a gente trabalha sempre com presentes, é bom ter coisas variadas, né? Pra oferecer para o cliente. Então, eu não consegui ir, né, no início do ano. Então, eu falei assim, vou depois do dia das mães, tá? Não fui diretamente, né, pra comprar troço, por claro, dos namorados não, tá? Mas, já que eu estava lá, eu ia trazer, né, algumas coisinhas bem pouca, tá? E trazer, né, as outras coisas que eu já queria. Então, né, eu peguei a indicação de uma pessoa que faz excursão, que é de confiança, tem responsabilidade, porque isso a gente também tem que ver, tá? Entrei em contato com ela, ela arrumou uma vaga pra me ir, porque até então não tinha mais lugar, só que ela falou assim, vou te colocar na lista de desistência. Houve a desistência, ela me colocou. Quanto foi, Ediane, pra você ir em São Paulo? Gente, a excursão custou 200 reais, tá? Foi 200 reais e essa pessoa, né, que fez, né, que eu fui com ela, que ela faz essa excursão, ela dá água dentro do ônibus, tá? Ela dá água e ela dá um lanche de ida e um lanche de volta, tá? Os 200 reais é isso. É a passagem de ida, a passagem de volta, um lanche na ida e um lanche na volta e água. Se você sentir sede dentro do ônibus, ela leva água. E mais também, que eu achei bem legal. Quando chega lá em São Paulo, que a gente desce do ônibus, ela faz tipo um lanchão, sabe, gente? Achei bem legal, porque eu já tinha ido em São Paulo, né, em outra excursão e a pessoa também, a pessoa não fez isso, então achei bem legal, né? Porque quando o meu ônibus chegou em São Paulo, eu saí da freguesia, que é um bairro aqui próximo, eu saí de lá, era 8h05, exatamente quando o ônibus, né, ele foi embora pra São Paulo, 8h05 da noite e chegou em São Paulo, era 1h40, tá, da manhã. E assim que a gente chegou, ela desceu junto com a ajudante, né, que eu acho que é o menino que ela contrata, ela abriu duas mesas assim e ela botou banana, ela botou bolo, café e todo mundo ali lanchou, sabe? Então, assim é bem legal, né? Se você não quiser gastar com lanche, dá pra você levar um lanche na bolsa e ainda lanchar, tá? Com esses lanches, o qual ela te dá, né? Tipo, é um lanche pra você poder andar na madrugada toda, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu não fui, gente, pra comprar roupa, né? Eu não trabalho com roupa. A feirinha da madrugada no Brás é pra quem trabalha com roupa. Gente, é lotado, vocês não têm noção, é friviano de pessoa, tá? É muita roupa linda, muita roupa linda, vocês não têm noção. E o preço é melhor ainda, é melhor ainda. É tanta coisa que você fica assim, ó, Se eu fosse uma pessoa magrinha, porque eu sou uma pessoa com excesso de gostosura, eu tinha trago muita roupa, muita roupa pra mim, é porque eu sou chata, né? Por eu ser um pouco mais, um pouco mais fortezinha, eu sou chata pra comprar roupa, porque nem tudo cai bem. E eu não uso, né, blusa assim, sem manga, é sempre com manguinha. Blusa sem manga, só mesmo naquele verão escaldante e dentro de casa, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu já fui pronta, tá? Pra ir nas minhas lojas certas. Então, tudo que eu queria comprar, eu escrevi no papel e anotei também no celular, tá? Fiz endereço. Por quê? Porque eu só ia em uma loja lá no Brás, tá? Que acabou eu não indo, por causa do resfriado que eu peguei, tá? Por causa do resfriado que eu peguei, que era o Minas de Presente. É uma loja super legal, vende muita coisa diferente, gente, pra pegar, né, colocar, que é de presente. Tem uma loja lá na Avenida Valtier dela. Então, eu ia lá, acabei não indo. E as outras lojas que eu ia, era lá na 25. Então, o que eu fiz? Eu cheguei em 1,40, andei lá na feira, comprei algumas roupas pra mim. Comprei bermuda, comprei blusa. Comprei bermuda e blusa só. Pra vocês terem uma noção, a blusa que eu paguei de tecido lá, R$ 18,00, gente, o acabamento maravilhoso. Pra quem não sabe, né, eu fui costureira há mais de 15 anos, tá? Então, gente, e acabamento de roupa eu sei o que é bom e o que é ruim. E é uma costura, assim, impecável, impecável. Tecido maravilhoso, tá? E uma blusa dessa que eu comprei por R$ 18,00 lá, que é de tecido, aqui as lojas não vendem por menos de R$ 60,00. Então, você que trabalha com roupa, que ainda não teve oportunidade de ir lá em São Paulo, vai, porque vale super a pena, tá? Aí, o que aconteceu? Eu andei, 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 só que eu não tava bem. Eu já tava muito mal, já, tá? O resfriado já se encontrava em mim. Aí, eu peguei, andei, comprei as blusas, comprei umas bermudas pra mim e sentei no shopping Valtier, tá? Num shopping lá. Fiquei sentada esperando, gente, amanhecer. Sim, por quê, Dijane? Porque tudo que eu ia comprar, gente, era na 25 de março. Então, o que aconteceu? Quando deu seis horas da manhã, porque eu já sabia que as lojas que eu ia, tá? Que as lojas que eu ia, iam abrir sete horas em ponto, porque é um conselho que eu dou. Tudo que você for fazer em São Paulo, anote no papel e a hora que a loja abra pra você já ficar, ó, atenta, porque eu fui de excursão, gente. O meu ônibus, ele saia de lá de São Paulo pra voltar pro Rio, meio dia. Então, vocês imaginam como é. Não dá tempo de você ficar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem tempo. É assim, ó. Vai na loja, compra o que você tem que comprar e irra pra fora. Vai na outra. É desse jeito, tá? Pra você, né, que tem a possibilidade de ir lá, que mora perto, já é outra coisa, outra tranquilidade. Mas pra mim, que foi de excursão, é desse jeito. Então, eu fiquei lá, né, sentada, comprei o que eu tinha que comprar de madrugada, eu fiquei lá sentada, né? E quando deu seis e vinte e cinco, tinha um ponto de táxi bem próximo, né, aonde eu tava. Se você quiser, você chama Uber. Só que eu preferi o táxi, já tava ali na frente já, eu preferi, né, apanhar o táxi mesmo. Então, eu peguei e falei assim, moço, eu quero ir pra vinte e cinco de março. Aí, ele falou assim, mas exatamente pra onde na vinte e cinco de março? Eu falei, eu quero ir pro Bolsão das Compras. Tá, gente? Bolsão das Compras, pra quem não sabe, é um lugar onde tem muita variedade de bijuteria, muita, 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 muita. Vocês imaginam, é um lugar onde tem bijuteria, troço de cabelo, cordão, tá? É muito, e lá é o melhor preço que tem. Então, eu já tinha, né, anotado no papel a loja que eu ia. Pra quem não sabe, é o Danilo Bijuterias, eu sigo ele, tá? A Costa faz muita propaganda deles, tá? Então, eu peguei o táxi, o táxi me deixou direitinho na porta, tá? Quando eu cheguei lá, né, fica uma pessoa olhando pra cara da outra, todo mundo na mesma expectativa, esperando a loja abrir. E eu fiz amizade, esperando a loja abrir com duas mulheres, tá? Com duas mulheres, né, que elas vendem bijuteria juntas, elas são sócia, tá? E a gente conversando, eu falei assim, ah, o Danilo é aonde? Ela é ali, ó, de longe, você já vê já essa loja. Aí ela falou assim, você vai no Danilo comprar o quê? Exatamente. Eu falei assim, vou comprar um pouco de cada coisa que vende lá. Aí ela, você acha ela barato? Aí eu peguei e falei assim, acha, é muito barato, ela, ah, barato, né, não? Vou te levar em outra que é mais barato ainda. Você acha que 50 centavos a menos do que no Danilo's é dinheiro? Eu falei, claro que é, gente, porque eu não vou comprar só uma peça, eu vou comprar muitas peças. Aí ela pegou e falou, então fica aqui com a gente, que a gente vai lá, a gente te leva. Gente, dito e certo, tá? Elas me levaram em outra loja, que valeu super apenas, nesse vídeo de hoje, porque, né, vocês se preparam, porque o vídeo já tá enorme já, mas eu quero contar tudo pra vocês, pra vocês, né, pra você que tem o interesse de ir lá, já ir, prontinha já, né, pra você não passar perto, porque a vida é desse jeito. Então, o que aconteceu? Eu fui, né, que é nessa loja junto com elas, comprei, amei, é uma loja top, com preço top, material top, depois eu fui lá pra Danilo, que é uma loja dentro da outra, porque ela é tão pequena, tão espremido, que é uma loja dentro da outra, tá? Então, eu fui lá, né, depois que eu saí dessa, comprei, eu fui pra Danilo, só que quando eu cheguei na loja do Danilo, bijuterias, eu comecei a passar mal, eu comecei a passar mal, uma sensação de desmaio, uma fraqueza no corpo, que eu vi a hora, gente, eu desmaiar, tá? Foi uma sensação, assim, horrível, eu botei a mão em mim, eu tava gelada, 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 e olha que lá, você anda de casaco, é, é o capuz na cabeça de tanto frio, e eu vi a hora eu desmaiar, então, ali, eu falei assim, eu tô sozinha agora aqui em São Paulo, e o que que eu vou fazer? Eu peguei, parei de comprar o que eu tinha que comprar, eu paguei, né, um pouquinho de coisa, vocês vão ver que foi pouquíssimas coisas, eu comprei, e aquilo já me desanimou, eu saí dali, corri pra uma padaria próxima, porque lá, as padarias, elas têm tudo lugar pra você sentar, tá, eu cheguei na padaria, pedi um leite com café bem quente, bem quente, e tomei, né, um remédio que eu tinha levado na mochila, porque eu fui armada, eu levei uma mochila pequenininha, com um tom de coisa, gente, até chinelo, pra vocês terem noção, eu levei, levei chinelo, levei um rolo de papel higiênico, levei álcool em gel, levei, e levei remédio, né, porque eu sempre vivo falando aqui pra vocês, né, que eu tenho muita alergia, e eu acho, né, que foi isso que piorou, mas, né, deu-me encontrar resfriada, né, já justamente por causa da minha alergia de mudança de tempo, eu e meu filho somos muito alérgicos, né, e assim, ali eu fiquei, gente, fiquei ali, né, esperando aquela sensação ruim, né, ir embora, e foi embora, graças a Deus, aí eu fui lá na Que Bichinhos, tá, de lá, eu já corri pra Que Bichinhos, porque eu falei assim, se eu continuar a passar mal, eu não vou conseguir, então, gente, é, eu fui direto pra Que Bichinhos, porque eu peguei e falei assim, é, gente, cliente no telefone, vamos lá, vou terminar de falar com vocês rápido, porque o vídeo já tá enorme, é, o que que acontece, aí, é, né, depois desse processo aí que eu passei mal, é, eu fui direto, tá, pra loja da Que Bichinhos, tá, eu achei, gente, que chegando lá a gente entraria, né, direto, você não entra direto, porque lá eu acho que ele tem um controle, né, de, de, de pessoas dentro da loja, eles não deixam a loja encher, então, eu entrei, já tinha uma fila pra vocês terem noção na porta, é outra coisa que eu quero deixar vocês muito alerta, tá, se vocês são pessoas que vão lá de excursão igual a mim, não fique enrolando não, tipo assim, se seu ônibus tiver a hora certa, pra você vir embora, igual o meu tinha, não deixe pra chegar lá 11 horas, tá, pra vocês terem noção, eu cheguei lá, na Que Bichinhos, era 8 e meia, e eu só saí de lá, era 10 e pouca da manhã já, por quê? Você chega, você fica numa fila na porta, aí, aquela fila ali, você não sabe quanto vai durar, tá, possa ser que seja rápido, e possa ser que seja, né, de devagar, porque você não sabe o tanto de coisa que as pessoas, então, não, você não sabe, né, se a pessoa que entrou, vai demorar, vai ser rápido, então, o conselho que eu dou, tá, se você tiver que comprar urso, urso lá, o que que você faz? É, se a loja, né, se você tiver que comprar outra coisa antes, tá, é, compra rápido, vê se a sua loja, né, é, abre cedo, igual eu vi, tá, as da bijuteria, tá bom, e corre na Que Bichinho, gente, porque lá você já vai estar sabendo, né, essa dica que eu tô dando, você não vai entrar direto, tá, e quando você entra, aí eles te dão um saco preto, tá, ali, no saco preto, você coloca tudo que você quer, tá, depois você vai entrar em outra fila, pra menina, né, colocar ali, fazer a sua nota, o cadastro, se você não for, é, que é cadastrada na loja, tá, e dali, você faz o pagamento, e depois, ainda tem outra, é muita coisa, gente, outro lugar que eles vão conferir as tuas compras, então, são processos, que acontecem dentro da loja, então, isso não é rápido, por quê? Porque tem pessoas na sua frente, tá, então, é o conselho que eu te dou, tá bom, então, vamos lá, outra coisa também, né, que eu até achei, e uma, um beijo pra você, minha linda, é, teve uma seguidora, né, uma amiga aqui, do YouTube, né, que me reconheceu lá, um beijo pra você, eu até falei pra ela, gente, na hora eu tava tão chateada, que eu não estava bem, que não valeu a pena eu comprar o urso lá, tá, até falei já pras meninas que me perguntaram também no WhatsApp, então, vamos lá, né, eu, eu vou explicar bem certo, né, pra não ficar uma coisa assim, ah, o urso lá é caro, e se aquilo não vale a pena, não, gente, o urso lá, ele não é caro, eu vou mostrar o urso aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que eu estou falando, olha só, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, eu que moro no Rio de Janeiro, eu tive que pagar o ônibus da excursão, eu tive que pagar, bem ou mal, um lanche pra mim, porque eu não fiquei só no lanche, né, que a moça deu, tá, então assim, eu paguei o táxi, vai lá pra 25 de março, entendeu, então, se eu for ver esse dinheiro que eu gastei, entendam bem, se eu for só pra comprar urso, pronto, se eu for só pra comprar urso, não vale a pena, tá, por quê? Porque eu tenho um dinheiro a gastar, eu gastei dinheiro pra pagar a passagem, eu gastei dinheiro com táxi, e eu gastei dinheiro pra fazer lanche lá, e o meu tempo, que a minha loja ficou aqui, né, que é fechada, então, eu, Ediane, tivesse que ir lá em São Paulo, só pra comprar urso, não valeria a pena, tá, por quê? Porque eu juntaria o preço que eu paguei no urso, mais o preço que eu gastei, eu junto tudo, e compro ali, na Ledo 79, tá, no centro da cidade, tá bom? Só pra vocês poderem entender, o preço lá é bom sim, se você tiver aqui em São Paulo, pra comprar outras coisas, igual eu fui, né, comprar outras coisas, que eu acabei não comprando, porque eu passei mal, né, mas, mesmo assim, eu ainda comprei, né, bastante coisa, é, vale a pena sim, tá, gente, porque o preço é muito bom, só pra vocês terem uma noção, né, depois eu parando, porque, né, o meu esposo, ele, ele vê muitas coisas, ele pergunta, e aí, como é que foi? Eu quero ver se é aquilo, então, depois, né, eu falei até pras meninas aqui, né, uma amiga mesmo ontem, né, eu mandei foto, quer dar nota, né, porque eu achei que as notas, assim, teve coisa, gente, que eu achei que eles colocaram o preço lá, tá, vou dar exemplo pra vocês, como as caneca, que eu vi lá, a 17,90, e na minha nota veio a 20 reais, então, eu não entendi nada, tá, se as caneca, elas entraram no atacado, se não entraram, até porque eu não posso julgar eles, porque eu não perguntei a atendente, se as canecas entravam no atacado, mas, em si, os ursos, depois eu fui olhar, né, com mais calma, né, na terça-feira eu não consegui vir aqui pra loja, porque eu me encontrava muito mal, com muita dor de cabeça, com dor no corpo, pra vocês terem uma noção, eu tô gravando esse vídeo quinta-feira, gente, quinta-feira, porque ontem, na quarta-feira, eu tava me arrastando aqui na loja, entrega eu não tô fazendo, por quê? Porque é dor na cabeça que dá tonteira, eu faço entrega de bicicleta, já passou eu cair na rua, então, né, eu parei pra poder conversar, ver a nota direitinho, então, por exemplo, você guarda um dinheiro, vai comprar roupa pra sua família toda, pro filho, pra você, que é pro marido, vai botar umas bijuteria, uns negocinhos de cabelo, gente, vale a pena você ir sim, tá, por quê? Vou dar um exemplo pra vocês, esse urso aqui, ó, eu comprei lá, tá, esse urso aqui, foi um urso que eu comprei na Ledo, tá, no dia, no dia das mães, que graças a Deus acabou, eu falei até com vocês, né, que eu comprei mais ou menos meia dúzia, oito urso, foi bem pouco, mais eles foram embora, porque eu nunca tive urso assim, é um urso maior, tá, e diferente, então, são coisas diferentes, então, eu paguei na Ledo, foi quase 40 reais, um urso desse, quase 40 reais, eu acho que foi 38 reais, se eu achar a nota, tá, a nota, que é da Ledo, né, eu deixo aqui, quando eu editar o vídeo, tá, o preço que eu paguei na Ledo, e lá, na Que Bichinhos, esse urso aqui, foi 25 reais, 25 reais, gente, ele é grande, tá, ó, só pra vocês terem uma noção, olha esse aqui, olha esse, ó, vocês estão vendo a diferença? Então, isso é pra vocês, né, terem uma base, tá, do que eu estou falando, pra mim, Ediane, sair do Rio de Janeiro, só pra comprar urso, não vale a pena, tá, mas, se você tiver que comprar, outras coisas, com certeza, gente, vale a pena sim, tá, peço desculpa, aí, umas amigas, né, que me perguntaram, se valeu a pena ou não, tá, porque eu estava chateada na hora, aí uma mesmo, Ilma, um beijo de novo pra você, eu falei, Ilma, não vale a pena, não compro mais urso aqui, mas vale sim, tá, gente, vale sim, tá, então vamos lá, já falei demais, é, vou mostrar hoje, o vídeo vai ser só eu mostrando os ursos, tá, que eu comprei na, na Kibixinhos, vamos pro vídeo, ó, eu trouxe dois desse, tá, eu trouxe um escrito assim, ó, eu te amo, vou botando aqui, e eu trouxe um assim, ó, te amo, um caramelozinho, vocês estão vendo, trouxe um panda, que eu nunca tive um panda, olha o pezinho, o pezinho tem coraçãozinho, tá, e outra coisa também, gente, que eu errei, tá, na base da empolgação, mas uma coisa, né, que eu falo pra vocês, que tudo na nossa vida é aprendizado, tá, é aprendizado, o que acontece, eu me empolguei tanto, lá na loja, porque é tanta variedade de urso, que eu trouxe um modelo de cada, um modelo de cada, e na próxima vez, porque, eu já vou, já na próxima vez, eu já tô, né, me organizando, pra ir, não vai ser agora, né, vai passar um tempinho aí, eu vou, é, na próxima vez que eu for, se eu tiver que trazer algum urso, eu vou trazer, tipo, por mais que eu traga cinco modelos, né, eu vou, trazer, mais modelo, tá, eu vou trazer menos quantidade, de modelo, mais modelo de cada, tipo, se eu tiver que trazer panda, eu vou trazer três panda, não um, porque depois, né, a gente para pra poder analisar, aonde você tava com a cabeça, porque se o cliente gostar desse urso aqui, eu vendo um e acabou, então assim, não tem lógica, entendeu, então são coisas, né, que a gente, aprende, fica de aprendizado, tá, então ó, olha que panda lindo, eu nunca tive um panda aqui na loja, e ele tá lindo, comprei um desse aqui também, olha que lindo esse, gente, com coração, ó, o pezinho dele é assim, comprei esse aqui também, olha que lindo, gente, desculpa o apito, tá, aqui vocês sabem que é benção pura, é o caminhão, ó, comprei esse coração aqui, você é especial, e outra coisa, eu tentei fugir, gente, um pouco, é, de tudo assim, eu te amo, eu te amo, love you, é, amor, tá, eu tentei trazer um pouco também de coisa, escrito, você é especial, com carinho, porque se a pessoa quiser dar pra um sobrinho, pra uma irmã, não fica só aquele negócio, entendeu, quiser, por exemplo, dar pra, pra um conhecido, uma cesta com ursinho, mas sem nada escrito, entendeu, eu também trouxe assim, tá, tipo esse aqui, ó, você é especial, esse aqui, ó, nosso amor tem sabor de chocolate, tá, trouxe esse aqui, ó, chocolate é bom, mas te amar é melhor ainda, eu trouxe esse aqui, esse leãozinho, que eu achei lindo, aí, desse aqui, eu trouxe esse cachorrinho também, que eu achei a coisa mais linda, tenta, pronto, gente, eu tô, encantada, com esse cachorro, olha a cara dele, de coitadinho, olha a cara dele, de coitadinho, então, eu trouxe o leão, e o cachorro, tá, ó, o leão e o cachorro, eu trouxe, canecas, tá, elas são lindas, tá, e eu lá, na minha correria, né, ó, essa aqui é uma caneca, que eu posso vender, qualquer data festiva, tá, o bom dela é isso, eu lá, na minha correria, até caneca repetida, eu trouxe, sem necessidade, só pra vocês terem uma noção, que foi essa daqui, ó, mas ela é tão linda, que eu acho que vai agora, no dia dos namorados mesmo, tá, Ediane, por quanto você vai vender uma caneca dessa? Gente, eu vou vender a 30 reais, tá, mas eu acho que ela vale até 35, 40 reais, por quê? porque essa caixa aqui, ela valoriza muito, né, a caneca, tá, olha só que lindeza, ó, e foi essa aqui, que eu trouxe duas, tá bom, mas ela é linda, é, o nosso amor é mais forte que tudo, tá, e é também uma caneca que eu posso vender, qualquer época do ano, aí dessa eu trouxe duas, a outra tá ali, e eu trouxe duas, com frase, ó, feliz dia dos namorados, que eu não tinha observado, essa daqui tá escrita assim, você merece todo o amor do mundo, eu trouxe uma assim, né, fugindo um pouco do vermelho, né, daquele, aquele negócio assim, né, de vermelho, coração, tá, mas é linda, tem até uns coraçãozinhos aqui, tá bom, e trouxe outra assim, ó, que também é direcionada direto, ó, para o dia dos namorados, tá bom, e, é rosa, gente, escrita assim, ela ouviu, você é o amor da minha vida, tá, essa aqui, simplesmente, se eu não vender agora, no dia dos namorados, eu tenho que tirar ela da caixa, tá, mas ela é uma caneca, né, que eu posso vender a qualquer, vamos ver se ela tem desenho dentro, não tem como ver, gente, mas eu acho que não tem não, tá, não tem desenho dentro não, mas assim, é, se eu não vender agora, no dia dos namorados, aí, eu tenho, né, que tirar ela de dentro da caixa, tá, porque a caixa é direcionada para o dia dos namorados, tá bom, então, as canecas só foram cinco, graças a Deus, porque elas não foram baratas, gente, simplesmente custaram cada uma vinte reais, tá, eu trouxe, ó, um desse aqui, que eu achei uma gracinha, tá, depois, eu olhando na nota, eu vi que isso aqui valeu super a pena, tá, foi vinte e cinco reais, gente, isso aqui, ó, tá, são três corações, aí que tem escrito assim, eu te amo, e aqui, vem, ó, um coração, e, simplesmente, eu acho que isso aqui, né, vai ser bem legal, e eu trouxe simplesmente um, então, são essas coisas, né, que depois eu fiquei assim, aonde eu tava com a cabeça, era, né, que é preferível eu ter trago cinco modelinhos, mas em quantidade, entendeu, mas glória a Deus, já fui, já voltei, né, eu trouxe desse aqui, ó, desse aqui eu trouxe três, mais, tá, é, cores diferentes, um caramelo, um bege e um branco, tá, esses urso aqui, gente, lá na Ledo, eu tô pagando vinte e quatro reais, tá, vinte e quatro e alguns quebrados, tá bom, e lá na Quebichinhos é dezoito e um pouquinho, tá, eles são bem pequenininhos, tá, eles são aqueles pequenos, tá bom, ó, eu trouxe um coração desse, tá, eu te amo cada vez mais, é do mesmo jeito, os dois lados, eu trouxe dois corações assim azul, nunca tive coração azul aqui na loja, esse aqui você é especial, e esse aqui pra você com carinho, tá, ó, que eu já pensei, né, no dia dos pais, tá, se não vender no dia dos namorados, fica pro dia dos pais, ou pra dar pra um sobrinho, pra um amigo, tá bom, e trouxe também um vermelhinho assim, tá, com amor e carinho, e atrás não tem nada não, trouxe também, ó, quatro ursinhos assim, tá, sem nada escrito, tá, porque aí, né, é como eu falei pra vocês, dá pra dar pra um sobrinho, pra uma amiga, tá, ó, não tem necessidade, né, de ter aquelas frases, tá, ó, ó, foram quatro desses, esses daqui, eles são maiores do que esses, ó, só pra vocês terem uma noção, tá, eles são, aqui pronto, eles são maiores, ó, esse aqui foi dezoito e pouco, esse aqui já foi vinte e pouco, vinte reais e alguns centavos, tá, lá, na que bichinhos, e esse caramelozinho, ó, outra coisa, gente, é, o que acontece, eu também, outra coisa, né, que eu não vi lá, é se, pra você ter um desconto maior, ó, porque eu, eu, na hora, né, eu fiquei meio assim, na hora não, quando eu cheguei, que eu fui ver a nota, né, conversando dentro de casa com meu marido, vendo a nota, até conversei com uma amiga minha lá de Caxias, mostrei a nota pra ela, né, eu esqueci também de perguntar, se pra sair num preço maior, pra você ter um desconto maior no atacado, teria mínimo, tá, porque essas compras que eu fiz aqui, gente, custou simplesmente setecentos e quarenta e quatro reais, não é pouco dinheiro, é um dinheiro, né, bom, tá, à vista, tá, porque tudo que eu comprei em São Paulo foi à vista, tá, eu me preparo sempre pra comprar à vista, pra chegar de viagem sem dívida, o negócio é só vender, fazer dinheiro, tá bom, então assim, talvez, né, foi como eu falei pra vocês, as caneca, só saísse com preço, né, por dezessete e noventa, dezoito e noventa, acima de mil reais, na próxima vez, quando eu for lá, que em nome de Jesus eu vou vender tudo, né, e eu vou lá, né, e eu vou voltar lá, eu vou fazer essa pergunta, porque eu não posso julgar, né, se eu não, eu não me informei, simplesmente, né, eu tive sim o desconto, por quê? Essas minhas compras, eu tava dando novecentos e pouco, e quando a menina, ela fez o cadastro, né, abaixou pra esse valor, setecentos e... Peço desculpa a vocês, gente, porque o resfriado tá bravo, é... O que acontece, é... Eu não posso, entendeu, julgar, eu não posso falar, né, mas, é, teve coisas assim, teve ursos que eu vi por quinze lá, e depois eu fui ver, é, na nota era dezoito, né, então são coisas assim, que na próxima vez, a gente, né, já vai, é, carimbada, já vai, né, é... Não, não cometendo os mesmos erros, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês o chaveirinho que eu trouxe, tá? Eu trouxe bastante chaveirinho, eu já arrumei ele ali, pra ficar melhor pra vocês poderem ver, tá? Então vamos lá. Gente, os chaveirinho, ó, estão aqui, vamos começar por esses gatinhos lindos, gente, chegou cliente, vamos lá, começando tudo de novo. Eu comprei esses gatinhos aqui, que eu vejo as meninas usarem muito, é a coisa mais linda que existe, e deles eu trouxe nove, tá? Eu trouxe entre bege, eu trouxe entre azulzinho claro, tá? E eu trouxe, ó, o rosa, tá? No total foram nove, nove gatinhos, são lindos, eu trouxe esse porco aqui, que ele tá assim pra mim, me leva pra casa, me leva pra casa, olha só que coisa mais linda, gente, eu só trouxe um, tá? Pra ser, né, uma coisa diferente, tá? Eu trouxe também um burro, olha que coisa mais linda, são lindos, gente, olha só, sabe, são coisas diferentes, né, e são os chaveirinhos maiores, tá? O chaveiro mais caro de todos aqui, foi o porco, tá? Porque ele é maiorzinho, e é mais gordinho, ele foi nove, oitenta, tá? Pra quem quer saber, ele foi nove, oitenta, e eu já botei preço, vou vender a vinte reais, tá? Ele vale sim, vinte reais, é de qualidade, olha o acabamento do porco, tá? Eu já botei preço em tudo, gente, tá? O burro, aí eu trouxe três desse aqui, mandando beijinho, eles são pequititinho, ó, só pra vocês terem noção, bem pequititinho, eu trouxe três, eu trouxe três estrelinhas, olha só as estrelinhas, como é que é, tá? As estrelinhas já são maiores, tá? Ó, na palma da mão, tá vendo? Ó, trouxe três estrelinhas, tá aqui, as três estrelinhas, eu trouxe seis desse aqui, te amo, tá? Com essa plaquinha, era pra me ter trago mais, gente, mas eu não trouxe, ó, de longe, tá vendo? Ó, eu trouxe bege, eu trouxe rosa, e eu trouxe esse begezinho mais clarinho aqui, tá? Tem outro begezinho clarinho aqui, eu trouxe esses daqui, ó, de plaquinha também, tá? Ó, esses daqui, eu sempre tô comprando, né, lá na Ledo 79, e eu trouxe dois de beijo, dois de beijo, e um só te amo, tá? Que é o bege clarinho, tá? Vai ser novidade, porque eu não trouxe esses ainda, que a orelhinha é assim, xadrezinho, tá? Eu trouxe dois panda, que eu achei lindo, gente, ó, ó, os panda, uma gracinha, tá? Os panda, eles são grandes, ó, são grandes, tá? Eu trouxe dois, eu trouxe três cachorros desse aqui, que eles também são grandes, ó, tá? Eles são maiores do que esses daqui, tá? Maiores do que esses daqui, eu trouxe três cachorros, o panda eu já mostrei, eu trouxe essa joaninha aqui, que o meu filho se encantou, e eu também, por causa das orelhas dela, ó, ó, a joaninha, que coisa linda, e ela não é pequenininha não, gente, é uma joaninha grande, tá? tá vendo? Gordinha, tá? Eu trouxe duas, tá ali, eu trouxe um cachorro, tá vendo? Um cachorro, eu trouxe uma girafa, que eu já tô acostumada a comprar ela, lá na Ledo, e vocês nem sabem, olha aqui, quando eu cheguei, eu vi o braço da girafa descosturado, tá? Vou costurar, gente, tem que passar uma agulha aqui, ó, ai, a gente escolhe, 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 ainda atrás, troço ruim, tá? E, comprei dois ursinhos desse aqui, ó, eles são ursinhos maiores, tá, ó, pra vocês terem noção, deixa eu tampar isso aqui, com o tamanho, ó, tá vendo a diferença de tamanho? Até porque eles são mais caros, tá? Esse ursinho aqui custou 14 reais, só pra vocês terem uma noção, esse aqui foi 5,90, 5,90, esse aqui foi 14 e alguns centavos, tá? Então, eu trouxe, ó, dois, trouxe esse, e trouxe esse marronzinho. Então, gente, foi isso, tá? As minhas compras. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, fica ligadinho aí, ó, pra parte 2, parte 2, tá? Um beijo, e que Deus abençoe vocês. Tchau! Tchau!